Música 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 O meu coração e o teu, meu coração e o meu sá, duas pelas do pecho O meu coração e o teu, meu coração e o meu sá, duas pelas do pecho E a galinha mais o galo, e a água mais o cavalo, e o papá mais a papula E a galinha mais o cavalo, e a água mais o cavalo, e a água mais o cavalo Põe aqui o seu pezinho, pegar o larinho entre a folha e o papé Põe aqui o seu pezinho, pegar o larinho entre a folha e o papé Não há linda mais linda, não há linda mais linda, minha de sódia Não há linda mais linda, não há linda mais linda, minha de sódia Minha sorte até-me se me mandar, que também me faz um te Alleys que a galinha de é sódia Porque chama-no ela, cabeleta do parela, que tudo está mal Põe aqui o seu pezinho, doigar, doigarinho, entre a folha e o papel Põe aqui o seu pezinho, doigar, doigarinho, entre a folha e o papel Põe aqui como se canta, tem simpico do se canta, o pezinho é só Miguel Põe aqui como se canta, tem simpico do se canta, o pezinho é só Miguel Obrigado.